E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise aí para esse confronto do Operário contra a Chapecoense valendo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, beleza? Mas antes de eu passar os palpites aqui e análise desse confronto, quero agradecer a todos vocês por se inscrever aqui no canal já somos mais de 25 mil seguidores aqui, então sou muito grato a vocês por estar inscrito no canal e caso você ainda não esteja inscrito, se tiver aparecendo o botão vermelho aqui, inscrever-se então clica nele, ele vai ficar cinza e aí você já vai estar inscrito no canal porque aí você já vai receber todos os vídeos que a gente postar por aqui, beleza? Então vamos lá para a análise, começando aqui pelo jogo do Operário contra a Chapecoense o Operário já não briga mais por nada, o Operário Ferroviário, na tabela de classificação está em nono colocado o que ele busca basicamente ali vai ser uma campanha melhor do que fez no ano passado até porque no ano passado o Operário ficou na décima colocação hoje está na nona e pode empatar, vencer a Chapecoense e aí fazer uma campanha melhor do que fez no ano passado mas as pretensões da Chapecoense é muito maior do que do Operário até porque a Chape já se classificou para a Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano vamos ver a Chape mais uma vez na elite do futebol brasileiro e agora luta pelo título, junto com a América Mineiro estão na briga aí, os dois com a mesma pontuação só que a Chape tem um jogo a menos, que vai jogar hoje então a Chape está na luta pelo título para essa partida o Operário tem alguns desfalques o técnico Matheus Costa não vai comandar a equipe na beira do gramado nem muito menos o seu auxiliar, o Leandro, também não vai comandar a equipe na beira do gramado por conta da expulsão que teve contra o jogo do Cruzeiro o Operário ainda tem desfalque aí do Jean Carlos, meio atacante também tem desfalque do Pedro Ken, do Jimenez então tem alguns desfalques pontuais esse time do Operário que não brigam mais por nada enquanto que o time da Chapecoense tem o seu treinador ali, o Humberto Lousa, na beira do gramado mas o Paulo Mocelin e o Mike não vão participar dessa partida porque estão machucados de resto, Chapecoense vai com o que tem de melhor e nós temos lá na 8-bet uma odd do menos 05 pagando 2.11 o menos 0.25 a favor da Chapecoense está pagando 2.23 não, primeiro tempo 1.76 o handicap asiático é o menos 0.25 Chapecoense então essa é a minha sugestão de aposta Chape menos 0.25 para quem não sabe o que significa o menos 0.25 se a Chapecoense vencer a gente ganha a aposta se der empate a gente perde metade apenas beleza? então essa é a minha sugestão aqui acredito que a Chape vai para esse jogo em busca da vitória porque precisa vencer para conseguir o título faltam apenas duas rodadas aí para encerrar a Série B a Série B vai acabar nessa semana então se você concorda ou discorda das minhas análises é importante que você deixe nos comentários se você curtiu as análises deixa o like no vídeo se ainda não tem conta na 8-bet o link está na descrição e é isso, beleza? tamo junto e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal